A CIDADE NO BRASIL POMADUVERNI POMADUVERNI E aí, vamos lá, vamos lá. A polícia é uma espécie. A polícia é uma espécie. A polícia é uma espécie. Eu vou para a polícia. A polícia é uma espécie. Você está fazendo os olhos? Sim. Tchau, tchau, tchau. Fede! 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 Você que? Fede! Segui. Segui. Segui na escena louradinha abastas e regiões e concursos ansembal Urupinskia e uzora gora Perme. Obrigado.